Eu não consigo me fechar no armário, esse armário aqui... O que é isso? Esse armário aqui é louco. Como é que eu leio a carta da mina? Ah tá. Uns olhos. Mano, eu tô com preguiça de ler essa carta. Não, pode ler aí. Tá, eu vou ler então. Nunca interar o assunto. Mas eu me senti inclinado a escrever a você, porque nós nunca demos um adeus apropriado. Eu devo informar a você que a Vila Crescente é bem legal, inclusive. É um lugar 4... 4 não! Quieto e pequeno e as pessoas parecem se manter aí. É... o... como é que é o nome? O hotelzinho que eu estou ficando é agradável e o homem que toma conta dele é amigável. Pra ser honesto, entretanto, eu não gosto daqui. Ultimamente tenho sentido algo bizarro pairando no ar. Eu sinto como se alguma coisa terrível vai acontecer. Eu tenho tentado ignorar, mas tem me deixado acordado à noite isso. Isso pode ser apenas paranoia, mas a Vila Crescente está me dando uma vibe sinistra e desconfortável desde que eu cheguei. Mesmo quando eu estou sozinha, eu sinto que eu estou sendo observado. De novo, talvez seja apenas eu. Afinal, não estou acostumado a viajar. De qualquer maneira, eu estou... Eu estou ansiosa a deixar essa vida logo e ver você. Sinceramente, só que ele disse a sua irmã... Margarete! Ela era... Certeza que ela era a doméstica daqui. Se você chama Margarete... Brincadeira, tá? Por favor. Eu espero que não tenha nenhuma Margarete que assista esse vídeo. Porra, Margarete. Ninguém chama Margarete, mano. Ninguém nenhuma Margarete assiste o vídeo. Será? Mano, sério, espero. Marga... Sério, não chamem Margarete. Por quê? Sei lá, mano, porque... Isso é bullying. Não, não é bullying, velho. É que, porra, eu acabei de falar mal das Margaretes. Opa! Consegui destrancar a porta da frente. Estava fechada loucamente. Até agora, esse monstro aí não fez a sua aparição. Eu espero que continue assim por muito tempo. Agora dá para eu sair, mas eu não quero sair. Vou ficar por aqui mesmo. Está quebrado por causa da fechadura. Eu preciso achar o escritório do dono dessa porra aqui. É aqui, né? Obviamente. E já tem a chave. Já peguei. Puta que pariu. Mensagem para o novo bartender. Bem-vindo. Eu peço desculpa para não ter podido estar aqui no seu primeiro dia. Mas no momento nós temos apenas um cliente ficando no hotel. O nome dela é Margarete. Margarete. E ela deve ficar bem por enquanto. Tudo que você precisa fazer é servir ela em qualquer locais. Qualquer locais seriam os caras que moram aí. Que pararem por aqui. Meu escritório é do outro lado dessa sala. E está geralmente aberto. Então se por alguma razão você precisar de alguma coisa de lá. Você pode entrar quando quiser. Uma última coisa. Se não acabar a cerveja. Tem um barril no onde guarda o vinho que eu esqueci o nome. Entretanto o lugar... A porta do onde guarda o vinho que eu esqueci o nome. Deve permanecer trancada todos os tempos. Entretanto quando você... Quando que você estiver lá embaixo. Eu peço a você para deixar rapidamente. E ter certeza de trancar a porta atrás de você. Eu não digo isso por cima não. Sei lá. Melhor de sorte é do Arthur. Se você chama Arthur... Parabéns. Muito bom o seu nome, viu? Inclusive. O que eu ganhei com essa chave? Onde é que fica? Ah, deve ser aliás... Ai, caralho! O que é aquilo? Puta que pariu. Por que que eu tô... Você não vai entrar, né? Eu vi um cara... Ai, caralho! Eu vi um cara pela primeira vez. Eu não tô curtindo esse game, véi. Eu não tô mais curtindo... A amnésia é uma porra! Eu odeio! Amnésia! Eu tenho que entrar lago... Lago não! Rápido e sair rápido! Por que eu falei lago? Rivaldo, sai desse lago! Rivaldo, sai desse lago! Se você nunca viu esse vídeo... Eu recomendo você procurar aí no Google ou no YouTube. Eu vou entrar nesse armário, véi. Loucamente. Ou não. Mano, obviamente que eu vou precisar entrar nesse armário. A hora que eu sair daqui o monstro vai vir. Eu prevejo a amnésia. Ai, caralho! Deixa eu deixar aberto essa porra. Caralho! Caralho! Alô! Senhor! Quem fala? Calma. Para! Amigo! Amigo! Ai, tem alguém ali! Tem alguém ali! É uma estátua. O que eu peguei? Ah, eu peguei um pé de cabra. É. Ai, caralho! Eu ouço passos. Pelo amor de Deus! Ninguém entra aqui. Ai, caralho! Eu odeio esse jogo, cara. Esse jogo aqui me deixa muito tenso. Tenso. Tenso não, né? Tenso. Caralho. Partiu, senhor. Fecha essa porra e entra no armário. Entra no armário! O armário tá trancado. Fuck my life. Oh, Jesus Christ. Eu vou pegar um tinderbox aqui. Não tem nada atrás do quadro. Tem uma carta que eu não vou pegar por hora. Não tem nenhuma chave? Tem algo aqui atrás? Não. Então eu vou ter que pegar a carta. A minha me lê, né? Obviamente. Santo Cristo, os caras gostam de escrever. Adeus. Eles finalmente vieram me pegar. Eu barriquei a porta da frente e me tranquei no escritório. Eu posso ouvi-los lá fora, tentando encontrar um jeito de entrar. Não há escapatória. Este é o fim. Eu escrevo isso na esperança que algum dia alguém vai encontrar isso e saber a verdadeira história da vila crescente. Eu não sei muito. Como meu trabalho sempre foi tão simples, eu sempre trouxe forasteiros da minha vila para ficar no meu hotelzinho. A Com... A Comunion? A Comunion? Eu não sei o que é isso. Então vem e toma os de mim. E eles nunca são vistos de novo. Isso tem acontecido por anos agora e eu nunca questionei sobre isso. Se eu me recusasse, eles me matariam junto com o resto. Entretanto, a sua mais recente abdução foi... Foi desleixada e eu a testemunhei. Testemunhei. O jeito que eles mataram o Margareth foi horrível. Eu não posso aguentar isso mais. Eu oficialmente fechei o hotel e agora a Comunion está vindo me pegar também. Eu vou me esconder no armário. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas... Aí o armário abriu. E o armário abriu, né? Obviamente. Ai, caralho! O santo reza pra Jesus! Reza pra Jesus! Reza pra Jesus! Reza pra Jesus! Vai tomar no cu. Ai, desculpa. Reza pra Jesus! Reza pra Jesus, caralho! Eu babei mais que três... Três dias... Por que a tela está preta? Acho que eu quebrei o amnésia. O que aconteceu? Eu não vi, mano. Eu estava mais preocupado, andando para o teto. Você focou seu monitor aí para onde funcionar? Não sei, mano. Está tudo... Ah, não. Não está preto. Eu... Preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Ah... Eu estou... Ah, eu preciso procurar para o senhor viver nas casas. Talvez alguém consiga me ajudar. Cara, é, você vai conseguir bastante ajuda mesmo, viu? Pode ir pá que não dá ímpar, viu? Olha... Meu Deus. O que? O que eu acabei de ouvir aí? Ah, mano. Você nunca falou pode ir pá que não dá ímpar? Só o zica do baile. Eu tenho que sair pela janela... Ah, te livrar o pé do... Por que que não dá para sair daqui, mano? Eu destranquei. Tá, eu vou sair, tá? Eu saio pela porta da... Pela janela. Eu pensei que aqui fosse... Dá para eu sair por aqui? Não tinha outra porta, não? Acho que eu já abri todas. Então eu vou ter que sair pelo outro lado mesmo. Dá para eu quebrar a janela? Caralho! Não curti essa coisa. Ah, cara. Faz parte da vida, né? Quem nunca quebrou uma janela que atira a primeira pedra? Entendeu? Daí você... Não quebrou. Você vai tacar uma pedra na sua cabeça. Caralho, moleque! O moleque está revoltado mesmo, moleque. Você é louco. Como que eu saio? Ah, já saí. Espetáculo. Por que que você quer tacar uma pedra na minha cabeça, mano? O que que minha cabeça te fez de ruim? Beleza, consegui sair. Pena que tinha um monstro aqui fora. Bom, eu lembro que aqui está fechado e acho que eu vou conseguir abrir com o pé de cabra. Eu acho, né? Eu espero. Não? Porra. Sério que não dá pra eu abrir com isso? Ah, cara. Lógico que eu abro. Tá, como é que eu abro agora? Ah, consegui entrar. Entrei no porão de uma casa. Sabe o que significa? Que eu entrei no porão de uma casa. Não significa nada. O que vocês pensaram? Vocês estão com pensamentos muito errados. Eu reconheço essa sala. É minha casa. Ah, a primeira casa que eu invado é minha casa. Espetáculo. Eu já achei óleo aqui, né? Porque é minha casa, pelo menos onde ficam as coisas, né? Apesar de fazer bastante tempo que eu não visito. Mas eu ainda lembro onde estão tudo. Eu ainda lembro de tudo que passou e vai passar. Obrigado. Desculpa, eu me exaltei. Caralho, minha mãe era muito feia, mano. Parecia até um homem. Ou é meu pai, eu não sei, né? Eu não lembro muito bem deles. Faz tempo que eu não os vejo. Armários! Adoro! Opa! Não vai sair deles, né? Boa noite, Elisabeth. Espere. Você pode checar meu armário? Por quê? Não vai haver nenhum monstros lá. Mas monstros são reais, mamãe. Eles andam pela vila à noite. Eu vi eles. Quieta, criança. É só a sua imaginação brincando com você. Agora, por favor, descanse e vá dormir. Eu acho que eu não li o resto. Mas eu acho que vai aparecer um monstro aqui e vai me tomar no cu. E eu vou tomar no cu, no caso. Tá, eu preciso de uma chave. Shuriken! Se o monstro vier... Fiu! Ok. Quase. Quase. Tá, não tem... Caralho, o que é isso? É um cachorro. Nossa, é um pincher. É tipo a minha, cachorra. Cabela. Para, cara. Opa, achei um... Um clipe de cabelo. Agora eu já posso fazer aquele coque que eu sempre quis. Vou deixar lá que eu entendi com coque. Não, moleque é doentão, mano. Caralho, o que eu faço, velho? Essa porra. Brincou com o seu coque. Tá trancado. Óbvio que com o meu coque eu arrumo tudo. Simon, eu disse você não ir perto daquela pintura. Tem muito valor pra mim. Pra mim não, né? A pintura tem muito valor. Então tem algo atrás dela, obviamente, né? Ah, mano, eu manjo demais desse game. Eu não vou pegar isso porque vai dar merda. Eu vou pegar primeiro essa aqui. Puta que pariu. Adoção. Querida Clarissa e William. Me desculpe ouvir sobre Elizabeth. Isso foi um choque para mim. Seu desaparecimento não significa nada, entretanto. Ela pode ainda aparecer qualquer dia. Não perca a esperança. Eu estarei rezando pelo retorno em segurança dela. Enquanto isso, eu, com gentileza, tranquilamente, tomarei conta do Simon até que as coisas melhorem. Não importa quanto tempo demore. A vila crescente não parece ser mais segura. Será bom para Simon vir para Londres e morar aqui por um pouco. Ele precisa tirar a mente dele longe da irmã. Por favor, considere minha oferta. Se você precisar de alguma coisa, eu estarei aqui pra você. Eu te amo e você estará nas minhas preces. Sinceramente, Simon... A tia de Simon e Elizabeth. Minha titia, então, foi pra onde eu fui morar. Não é não? O que eu peguei aqui? Tinha algo aqui. Ah, tinha uma bíblia. Muito bom. Desculpa, é. Eu estou perdendo a voz. A minha blusa, que eu costumava usar bastante. Sobre a chave mestra. A chave mestra foi criada como você pediu. Pode abrir a chave de cada casa na vila. A porta de cada casa na vila. Eu deixei na sua mesa no necrotério. Por favor, venha me ver assim que você ver essa mensagem. No necrotério, é sério. Está trancado com algum tipo de mecanismo. Isso é enfiar um hair clip. Não, não funciona. Tá, agora onde é a polo do necrotério? Eu lavo o sábado. É, não. É aqui, será? Morre o que a gente descobre. Necrotério, mano. Fica no cemitério. É tipo, é parecido. Tem héro. Ah, tá. Não dá para eu abrir. Porra, então eu vou vazar aqui. Vou vazar. Eu vou lá para o cemitério, porque é lá que é o necrotério. Tu tem héro. Tamo junto. Puta merda, meu todinho acabou. Ainda não. Ok. Partiu o necrotério. Eu espero que eu não fique por lá. Olha aqui, né? Tô aqui, pariu. Brincadeira esse game. O que eu tenho que ir? Eu espero que eu não tenho que ir na caverna também. Agora eu posso vir aqui? Ah, agora eu posso vir aqui. Por que será? Por quê, né? Necrotério. Sabe como é. Daquele jeito. Ops. Perdão. Vamos lá. Quem é você? Cemitério à frente. Ainda bem, né? Eu espero que também não saia nenhum monstro debaixo da terra para me comer. Ih, é para me pegar, no caso. Comer não fica muito legal, né? É, mas não pega bem, não. Não pega bem, né? Puta merda, esse necrotério. Onde que é o cemitério? Mano, é tanto héroe que eu já tô no... Louco. Tô louco dos héroes já. Do aéreo. Caralho. O que que é aquilo, mano? O monstro borboleta, maluco? Caralho, a mariposa, velho. Tá dando um rolê aqui. Que porra foi aquela que eu acabei de presenciar? Não vale o monstro com asa. Ele é mais rápido que eu. É tipo... Não é jogos vorazes. É tipo olhos famintos. E eu caí do Skype. Eu não sei se foi minha internet. Eu espero que não. E, né? Esses dias minha internet, vocês sabem que tá uma beleza. E ainda bem que eu cheguei aqui. Deixa eu ver a história desse Skype, como é que tá. Um minuto.